Você pode estar me ajudando usando o meu StarCode, e é bem fácil você não pagar nada mais por isso. Quando você for comprar qualquer tipo de valor de Robux no Roblox, não se esquece de usar o StarCode João. Pra confirmar é bem simples, é só você digitar o meu código igual tá aparecendo aí na tela, João, tudo minúsculo. Quando aparecer a minha fotinha escrito João Zones, você vai estar me ajudando. Ah, e tira aquela foto e me manda lá no Instagram pra eu te mandar aquele salve bolado. Senhoras e senhores, senhores e senhoras, hoje estamos aqui iniciando mais um vídeo na nossa série Rei dos Piratas aqui no Blox Street. Então já deixa aquele like, se inscreve, ativa as notificações e compartilha este cara incrível vídeo com um amigo seu. E mano, o negócio é o seguinte, velho, hoje estamos aqui iniciando mais um vídeo, mais um, né, dos nossos vídeos dessa série. E cara, é o seguinte, mano, tem uma coisa que anda me incomodando bastante, mano, que é o fato, o par. Nossa, João, mas o que que isso está te incomodando, donzela, princesa? Mano, basicamente tá bem complicado da gente upar. É, e tipo assim, upar, tipo, não vai ter como todo vídeo eu vir aqui e tals e upar pra vocês e tals. No último episódio eu tinha até perguntado pra vocês sobre a questão da Game Pass, mas eu acabei que por mim eu cheguei a uma breve, pequena, grande conclusão. Que a gente precisa de algumas Game Pass sim, pra facilitar o nosso trabalho, porque senão a gente vai ficar perdendo muito tempo, pano, muito tempo, essas coisas. E cara, uma coisa, uma conta é básica. Quanto menos tempo eu demoro pra upar, mais tempo eu posso produzir um vídeo mais legal pra vocês, entendeu? Então, seguindo essa lógica, seguindo essa linha de raciocínio, eu basicamente, hoje eu vou comprar uma Game Pass, Nicolas. Comprar? É, você pode ver, você pode ver, ó, ó, tem um cara, tá vendo? Tem um cara ali com 2,5 milhões de bounty, mano, o cara é um, nossa, é um monstro. Hum, todo poderoso. É um monstro, quem conhece esse cara? Talvez sim. Ah, vou te falar quem é esse cara, hein? Então, gente, como vocês podem ver, eu estou ali com a... Então, eu acabei decidindo por colocar umas Game Pass aqui e tals, e poder ajudar o nosso trabalho aqui, não é mesmo? E é o seguinte, basicamente, o que eu acho que vale a pena que compensa aqui pra nós, né? Primeiramente, nós temos aqui, é, o... Duas vezes chance de queda, não tem tanta importância agora pra gente. O barco seria legal, mas, mano, é gastar Robux por uma coisa que não vai fazer tanta diferença. Agora, as duas que são muito interessantes é o dobro de dinheiro e o dobro de maestria. Ambos custam 450, totalizando 900. E, tipo assim, eu estou pensando, né, em... Eu acho que eu vou acabar comprando lá das duas, só que, na verdade, eu não vou comprar, né? Eu... Eu vou me dar de presente, né? Porque meus Robux estão na João Zones, por isso que a minha conta tá aqui. Então, agora, eu vou mandar os presentes pra mim. Eu acho que dá pra comprar, né? Ó, acabou de chegar aqui, o primeiro já chegou. Tô começando a gostar. E agora, o outro acabou de chegar, Nicolas. Agora eu tô bolado. Todo... Tchan, 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 tchan. Todo trabalhado na beleza. Uai, não muda nada. Ah, esquece. Não, só muda pra mim. E aí, Nicolas, você vai comprar o seu? Hum... Melhor não, vou dar uma chance. Como assim? Você vai dar uma chance? Você vai tentar o panormal. Vou dar uma chance pra você, Luan. Ah, você vai me dar uma chance. É claro. Entendi. A senão fica sem graça o coitão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Que level você tá? 40. Você tá level 40. Isso. Mas 40inha mesmo. 40inha, 40inha. 40... Peraí, vamos ver. Ó... E você tá com o level? Ah, eu tô 41, né, mano? Mas agora a confiança muda, né? Nossa, tipo, mano, a maestria tá aumentando muito mais rápido. Tipo, tá coisa linda agora. Coisa linda, mano. Tirando que eu tô ganhando bem mais gold, né, véi? Mas, ô... Tá com quanto a gold? Eu tô com 12k. Mas, ô Nicolas, seguinte... É... Termina essa missão aqui e vem cá, que eu quero conversar com você. Quero ter uma conversa. Vamos conversar sério. Vai demorar, que pensa, agora? Não, mas demorar quanto? Quantos faltam pra você derrotar? Ai, faltam 6. Ah, ainda a gente pode conversar e tal. Olha, você tá confiante hoje? Você confia nas suas habilidades? É claro, sempre. Então você confia nas suas habilidades? Com toda certeza. Então, Nicolas, o negócio é o seguinte. Eu tenho um desafio pra você. Qual seria esse seu desafio? Calma, calma. Que eu tô aqui derrotando uns... Uns bichinhos aqui, né? Porque você tá ligado. O pai precisa zupar também. Precisa pegar din-din. Não, não é nem din-din, né? O que eu mais quero é level nesse momento. Din-din também é bom, porque daí a gente compra umas frutas boladas pra nós. Cara, a dor é puro golpe. Mano, queria que tivesse uma fruta miozinha. É porque você não sabe a minha. Não, a sua pelo menos você ainda consegue usar. A minha só acerta um cara. Pronto, completei a missão. Mas, ó, Nicolas, cadê você? Cadê tu e eu? Eu tô indo pra aí. Vem cá. Cara, deixa... Ó, dobro de... Nossa, eu já tô com 22 mil de money. Ó, vem aqui. Aqui, ó. Eu tenho um desafio pra você. Qual seria? Se você derrotar aquele pirata ali em cima, eu te dou uma Game Pass. Agora? Isso é missão mesmo, né? Porque não dá pra pegar. É, é agora, na lata. Eu não vou te ajudar. Eu tenho tempo? Ó, você pode morrer, mas você tem um tempo de 5 minutos. Valendo agora. Nossa, o bug é muito forte. Ih, tô voltando. Ih, Nicolas, ele tá recuperando a vida. Calma aí. Eu acho que eu te dei tempo demais. Cara, você tá com a fruta do Bellamy. Não sei que fruta é essa. É a fruta da mola. A fruta da primavera. Por isso que você vira uma molona. Ah, entendi. Minhas pernas esticam. É, tipo, você vira uma mola, ó. Eu tô esquecendo de ativar meu poderzinho. Você tá esquecendo de ativar o Haki. E, ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que eu dei tempo demais, hein? Porque, tipo assim, eu não vou voltar atrás do meu tempo. Mas, ó, só pra você ter uma noção, vai dar seu primeiro minuto basicamente agora. E você já vai ter um comentário da vida dele. Ih, tô achando que eu vou perder, hein, galera? Cara, essa fruta do... 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 Do bug é engraçada. Porque ele tem essa fruta. E ele não toma dano de espada, porque ele consegue, tipo, de picar o corpo dele. O corpo dele deixa, tipo, cortadinho. E, então, se você dá um soco, o soco atravessa ele? Não, soco não. Mas a espada, sim. Espadada, Vral. Ah, então ele é contra a espada. É, ele é mais contra a espada xing. Entendi. Eita, será que o Nicolas vai morrer? Será que o bug vai reiniciar a vida? Ó, eu não vou deixar. Tô voltando. Calma, calma. Que eu quero isso. Eu já morri umas 300 vezes, velho. Ah, você falou que podia? Tá aproveitando isso? Ó, eu deixei. Deixei e tá deixado. Cadê? Volta aqui. Eita. Então, agora vai, ó. Tufte. Tufte. Analisei. Ó, agora... Só que, tipo assim, tem um problema. Eu não consigo te dar duas Game Pass. Eu só consigo dar uma. E, assim, você vai ter que escolher. Você prefere o dobro de dinheiro ou o dobro de maestria? Hum, dinheiro, maestria? É, eu não vou dar palpite, você que tem que escolher. Um te dá o dobro de dinheiro e outro te dá o dobro de maestria. Maestria aumenta dano? Ó, a maestria, eu vou te explicar. Toda vez, tudo, qualquer habilidade, qualquer coisa que você tem, ela... Ela... É... Que você ganha, fruta que você comeu, requer maestria. O que é maestria? Se você clicar agora, tipo, no botão da fruta, tá vendo que vai estar escrito ali, ó. Maestria tanto. Quanto é que tá a maestria da sua fruta? 27. E os outros ataques? Quantos ataques tem? Tem quatro, só tenho dois. Então, quando você upa a maestria, você libera mais ataques. Então, tipo assim, você vai upar sua maestria duas vezes mais rápido. E, tipo assim, vamos supor que você foi lá e encontrou uma outra fruta e comeu essa fruta, a fruta do fogo. A meramera no mi. Você comeu a fruta do fogo. Você vai ela pegar com maestria zero. Você vai upar e tal. Aí, vamos supor, nossa, João, encontrei a mola, quero comer a mola de novo. A mola vai estar na maestria que você deixou. Então, no caso aí, vamos supor que você tá na maestria 24. Vai voltar na 24 se você comer de novo. Então, toda vez, tu vai meio que ter que upar. Tipo, entendeu? Conseguiu entender o que é maestria? Entendi. Então, é escolher a tua. De dinheiro, pra conseguir comprar outra fruta. Porque eu não aguento mais essa. Tá, tá decidido. Ó, estou comprando. Gente, é que não vai dar pra vocês verem agora, mas ó, pronto, Nicolas, é seu. Sim, bora, só vou aproveitar agora. É seu, não é mentira. Nicolas agora tá com o dobro de money, hein? Dobrinho, Nicolas, dobrinho. Ah, esse daqui vai ser dobrão. Não, agora, mano, a gente tá feito, velho. Arrasamos no baile. Eita. Deitamos no gliter. Cara, agora tamo feito, mano. O que que só... Só tinha uma coisa que poderia ser melhor agora. Nossa fruta. Concordo, plenamente. Mas agora... Se eu não me engano, agora é mais ou menos... Tipo, é que é por level que ele conta lá. E mais ou menos, acho que agora pra gente poder girar de novo, deve estar valendo uns 30 mil. Eu tenho dinheirinho. Ah, eu não tenho. Eu tô com 23. Se eu quiser, eu vou ter que acabar dando uma juntadinha aí. O dinheiro foi bom, hein? Não, a... A Game Pass do dinheiro é muito top, mano. Se eu conseguisse... Cara, essa nossa... Essa fruta aqui que eu tô, ela até que é boa, tá ligado? E tipo assim, a questão mesmo é upar a maestria dela. Se eu conseguisse upar a maestria dela, eu iria conseguir, tipo assim, mano. Ela ia ajudar eu e tu. Nós dois? Nós dois. Porque ela é uma fruta que ela cria, tipo, umas espécies de uns portais. E aí a gente consegue sair teleportando por aí. Mas ela não é uma fruta muito boa. Tipo, eu não sei se eu acabo continuando upando a maestria dela. Porque, tipo, eu acho que é algo que não vale muito a pena, sabe? Você não vai usar. É, então. Não, não. Nem a questão por não vai usar. Ela é fraca, vamos dizer assim. Se a sua fraca é minha, o quê? Não, a sua ainda tu consegue usar as habilidades. Nicolas, a minha habilidade só pega em um cara. É, tem as desvantagens, mas mesmo assim. Tipo, a sua pode ser pior em questão de valor e tals. Mas a minha também é... É, a minha é bem ruimzinha. Você consegue usar pelo menos os ataques aí, cara. Dá pra se virar bem com a mola, hein? Isso daí eu tenho que concordar. Isso. Mas assim, tá bem mais fácil. O meu money tá subindo como nunca subiu. Não, cara. Quando você pega o dobro de money, tipo, sei lá, é impressionante. Parece que você tá em outro paraíso. Em outra dimensão. Na dimensão do escarabelho. Já. Lá, lá, lá. Ó, tô só fazendo o dibra aqui do parcero Vesky. Dibra, dibra, dibra. Ai, filha da mãe. Para de me dar espadada, Zé. Ó, cara, 30 mil, velho. 30 mil. Já tô pegando uma grana da hora, hein, Nicolas. Eu tô com 50. Não, agora é papum. Papum. Fih, não tem dessa, não. Vrapa e vrupt. Ó, eu acho. Deixa eu ver aqui. Eu acho que level 40 a gente consegue derrotar o bruto lá. Mas eu, na minha opinião, não vale tanto a pena ir lá derrotar o bruto, não, hein, mano? Os brutos. Não sei. Quem tem que dizer isso é você, no caso, né? Não, então. Eu tô falando, então. Não vale muito a pena, porque, tipo assim, eles são mais longe, eles vão muito dano e tal. Se compensa meio que a gente ficar quietinho aqui na nossa. Só esperando, né? Só analisando. Cara, se tivesse uma fluta melhor ou até mesmo uma logia, mano do céu, aí o negócio ia ser bom. Nós teríamos todo, todo, todo poderoso, todo... Cara, a gente até podia pegar um novo estilo de luta, mas pra pegar um novo estilo de luta é 100 mil, velho. É caro. É só bem salgado. Ah, eu vou te falar bem a verdade que 100 mil não é nada, hein? Ah, pra nós agora é, viu? Não, pra agora, pra agora é mais do que tudo, né? Eu vou pegar 60 agora. Nossa, mas caramba, o que você tá fazendo? Tá, tá, tá vendendo, vendendo produto aí? Talvez. Que isso, Nicolas? Ué, tu tá ajudando os piratas, me ajuda. O pai tá mech, o pai tá mech. Dibra pra lá, Dibra pra cá. Tive que voltar das cinzas. Você morreu? Sim. Não, eu, por incrível que pareça, eu não ando morrendo muito, não. Eu acabei não resistindo. Aqui, ó. Foi mais um. Eu tô vendo de upar um pouco a minha saúde, a minha defesa. Só que, mano, se eu ficar fazendo isso, eu não vou upar a fruta. Aí, quando eu pegar a loguia, ah, parceiro, ah, parceiro. Mano, eu não ligo se for qualquer loguia, mano. Eu só quero que seja loguia. Se for loguia, eu tô feliz. Se for loguia, eu tô felizão. Vai, não, eu falei que ia pular de felicidade, mas não tem pra quê. Ah, eu pulo aqui, ó. Tô pulando. Cara, que demora pra upar uma maestria. Tô ficando louco. Não, usa a habilidade errada. Nossa, eu teleportei pra cima. Nossa, mano, que golpe, velho. Nossa, olha o tempo que eu... Ah, que se exploda. Ah, tô sem paciência, velho. Pronto, nossa. 38 mil. Agora sim, tô com uma grana filé. Tô com uma grana da hora, uma grana supimpa, uma grana legal. Nossa, Nicolas, que angústia no meu coração, viu? Quase que eu tava pegando o Nicolina aí. Acalma o seu coração. Meu coração tá calmo. É o que você falou que quase ia me pegar, né? Tem que respirar, acalmar. Quase dando uma chapuletada no seu cucuruto. Mas, família. Mano, o Nicolas aí mereceu. Mas, família. Nicolas aí mereceu. Dei pra ele de presente, né? A Game Pass, mais ou menos. Tipo, foi um desafio simples, mas tipo assim, só pra ter uma gracinha ali e tal. Mas, foi mais um presente, Nicolas. Agora, mais do que nunca, você está equipado, pronto, preparado. Pra ficar cada dia mais forte na nossa aventura. Mas, uma coisa é fato. Eu vou ser o rei dos piratas. Mas, meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Tchau.